... Cuidado com o tiro aí, senhora! A bala comendo, segundo tiro consecutivo, ontem Rio das Pedras, hoje na Penha. Material exclusivo, SBT Rio, você já sabe, te mostra de perto, não é do alto, não é em qualquer lugar. É com a equipe, você vai saber todos os detalhes. Policiais foram surpreendidos. Jackson Silva, pelo amor de Deus! Eu quero que você entenda que não era o momento ainda da operação, quando começa o tiroteio, tem muito mais, você vai ver aqui no SBT Rio, Jackson Marques, Jackson Silva, Pedro Mota, e os policiais ficaram em meio à chegada dos policiais. Parece até que os traficantes estavam esperando tiros de fuzil. Daqui a pouco você vai ver todos os detalhes e como está, a gente vai ao vivo daqui a pouco com o Jackson Silva. Calma, 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 mas tem muita imagem exclusiva, é o jornalismo te mostrando de como aí, ó, a gente sabe que o Jackson, ele tem toda a noção de como chegar, mas os policiais foram surpreendidos, a equipe também. Não era ainda a favela, não era ainda a favela. Eu vou repetir, simplesmente, borracheiros, comerciantes, repórteres, ou a cidadão, o cidadão, o policial, o Jackson teve que se jogar no chão, ainda bem que ele não sai do carro sem colete, ele não sai do carro sem colete, vocês não viram nada, vocês não viram as imagens que tem com exclusividade no SBT Rio de hoje. Olha só esse cenário. Na tela pra vocês, um dos trechos em que o repórter Jackson Silva, que com todo o protocolo de segurança já desce com o colete à prova de balas, com a equipe, ainda não estava, assim como os policiais, posicionados para cobertura. O tiroteio foi fora do Complexo da Penha. Essas são imagens exclusivas da guerra no Morro da Fé, no Complexo da Penha, agora pela manhã, onde acontece ainda. O Jackson Silva acompanhou esse tiroteio, o Jackson Silva passou por algumas situações, o Jackson Silva vai trazer em detalhes, tem o Jackson Marx em outro ponto, você vai entender o porquê que aconteceu isso. Policiais também não estavam esperando o tiroteio, moradores não estavam esperando o tiroteio, porque ainda estavam em área de comércio. Eu vou com o Jackson Silva, rapaz, não consigo, Carlos Augusto. Olha o Pedro, o que ele teve que fazer, atrás do blindado, Jackson deitado. Para você ter uma noção, o microfone para o repórter é igual a arma para o policial, ele não esquece, e o Jackson, olha lá, antes de entrar, o Jackson largou o microfone, coisa que eu nunca vi o Jackson fazer. Por isso você vê, tamanha surpresa, a barricada estava longe ali, a primeira barricada, isso daí é com o blindado da polícia, ao vivo eu preciso ver o Jackson em pé. Ah, não me mata não, não me mata do coração. Só queremos explicar para você, daqui a pouco tem tudo isso, está editando agora, não foi só esse trecho. Jackson, eu quero que você explique, não do que é a operação agora, não nada disso, só para você explicar que você é super experiente para cobrir operações. Não estava ainda, sorte que você, porque existe uma orientação, você já estava com o colete, e é ruim ficar sentado no carro, mas o Jackson, que cobre muito, ele sempre já está com o colete. E assim que vocês começaram a andar, a cena foi se jogar no chão, porque parecia que ainda, e com a sua experiência, vocês iam ainda andar, você ia parar atrás, o policial... Quando de repente, o que aconteceu, Jackson? Boa tarde. Olá, Isabelle Benito, boa tarde, boa tarde a todos. Estou tentando me recompor, Isabelle. Uma cena tão brutal como essa, um cenário de guerra. Vocês podem ver que o meu colete de provas de balas está sujo. Eu fui obrigado a deitar no chão como forma de me proteger, Isabelle. Estamos aqui nesse muro de concreto, que também é uma forma de a gente se proteger. Ali na frente está o Morro da Fé, por acontar, Isabelle, como tudo aconteceu. A nossa equipe chegou na rua Aimoré, que fica a poucos metros daqui. Já com colete, a prova de balas, os policiais foram com uma retroescavadeira para retirar as barricadas, Isabelle, no acesso ao morro, na rua Aimoré. De lá de cima, os traficantes metralharam. Atiraram muito, Isabelle e Benito. Atenção, quem está assistindo agora. Pedro Mota e Jadson Marques gravaram cenas de terror. Isabelle, eu deitei no chão e me arrastei. Procurei um pneu de um carro que estava lá, atravessado na rua, como forma de me proteger. Mais de 40 minutos de intensa troca de tiros. Eu só gritava, meu Deus, me socorre. Meu Deus, me ajuda. Eu gritava por Deus, pelo BOPE e pelos policiais que estavam ali, tentando se proteger e também tentando proteger a nossa equipe de reportagem. Estávamos em segurança. Era uma rua que dá acesso à comunidade. Mas, na mesma rua, os traficantes colocaram um carro, atravessando a rua Aimoré, para impedir o avanço da polícia. Isabelle, depois de 40 minutos de intensa troca de tiros, três vírgulos de blindados do BOPE avançaram para socorrer a nossa equipe de reportagem e os demais policiais ficaram encurralados. Momento muito difícil. Eu confesso, Isabelle, que há mais de 20 anos de imprensa, eu nunca vivenciei uma cena de guerra como essa. Já mostramos várias vezes momentos terríveis. Mas, como essa, Isabelle, foi a primeira vez, foi bem difícil. Eu acho, Jackson Silva, Carlos Augusto Nogueira, todos aqui há muito tempo juntos, trabalhando nesse SBT Rio. Teve um momento difícil que eu lembro de você, mas não com tanto tempo. No momento em que não tinha tiroteio, você estava no alto do morro, ali no maciço da Tijuca, quando aquele policial herói da Core foi baleado e ficou paraplédico. Você era a única equipe. Você se arrastava e narrava o helicóptero. E você sofria com os colegas, você narrou. Como que é, Jackson? Fala. Numa escada, numa escada, eu abrigado na escada, foi no morro do 18. Os policiais da Core avançavam à procura dos traficantes, quando, infelizmente, o policial da Core foi baleado, Isabelle. E você mostrou para o telespectador do SBT Rio o desespero. Então, eu lembro desse momento. Só que não tinha tiroteio e era um desespero da vida do outro. E não que não seja menos desesperador, mas era a emoção do helicóptero ter chegado rápido, dele se salvar. Ele se salvou, infelizmente. Ele tomou um tiro na coluna cervical, já foi condecorado. Agora, desse jeito, eu quero só explicar para as pessoas que o Jackson não é Carlos Augusto. E o Carlos vai entender, porque só quem é repórter, jornalista ou morador vai entender. O Jackson não se colocou em risco. Pelo contrário, quando ele mostra, ele mostra com segurança, com exclusividade. Tem equipe da polícia que garante. A gente não vai, se vocês não falarem, pode vir comigo. Muitas vezes, eu fui repórter, né, Jackson? O policial fala, não vai aqui. Mas essa entrada, os policiais estavam ainda se preparando. O blindado não tinha chegado. E os traficantes começaram a sentir noteio. Ou seja, eu te pergunto, na sua visão de policial, os traficantes já estavam olhando a movimentação antes da operação. É a grande vantagem que eles... A única, eu acho, vantagem que eles têm em relação a gente. Mas é a posição geográfica, porque lá no Morro... Topográfica, sim. Lá, topográfica, ela é íngreme, né? Exatamente. E essa vantagem que eles têm, Isabelle, é sempre deixar alguém, na contenção, alguém se revezando em turnos, pra quando a polícia... Assim, eles falam assim, ó, só tem como entrar por A, B ou C. Então, eles se revezam em turnos, colocando gente em A, B ou C. Quando a polícia aparece ali, a grande vantagem deles pra segurar pro pessoal se esconder, fugir, esconder arma, essas coisas todas... Os chefões. É esse estilo... Soltar o aço. Soltar o aço. E aí, a nossa grande contra-vantagem em relação a eles é o helicóptero. Porque quando o helicóptero vai, eles não seguram esse tiroteio. Isso não acontece. Deixa eu perguntar, então. Jackson, teve o helicóptero aí? Porque tem gente que critica o helicóptero. Teve o helicóptero? Isabelle, por sorte, o helicóptero blindado também ajudou na operação. Não, mas ele ajudou antes. Mas ajudou, o Carlos quer saber. Ajudou antes. Por essa parte aqui do mundo. Deixa eu te perguntar, o Carlos quer saber, isso é importante. Você entrou junto, você entrou junto. Entrou junto ou chegou depois? Porque... Entrou junto, entrou junto. Na hora que os caras soltam o aço? Entrou junto, por aqui. Isso, ele seguiu por essa rua aqui onde nós estamos, tá? Lá em cima, o helicóptero foi atacado por traficantes. Logo em cima desse morro, do Morro da Fé. O helicóptero sobrevoava essa região quando os agentes de elite atiraram contra os bandidos para que os policiais por terra conseguissem chegar até o alto da comunidade. Só que a outra equipe, Isabelle, foi por outro lado, pela rua Aimoré. Os traficantes de lá também se reuniram. Como disse o Dr. Carlos Augusto Nogueira, os bandidos que ficam na contenção estavam armados com fuzis, Isabelle. Todos armados com fuzis. Para ter uma ideia, eles colocaram o carro, primeiro, um carro ali, de um morador, né? Deixa eu te perguntar. Na contenção também. Pera aí, pera aí. Então deixa eu te perguntar. Bota a imagem. Diga. Esse carro que está na tua frente, que parece estacionado, isso o Pedro se protege. Aí esse carro que a todo momento está na tua frente, que parece estacionado e que confundiu vocês, era já um carro de contenção do tráfico? Vocês descobriram depois? Já era, já era. Já era, Isabelle. Na realidade, nós chegamos lá, os policiais também foram surpreendidos por isso, né? Eles foram retirar barricadas. Nós seguimos atrás da reta escavadeira. Normalmente, quando a reta escavadeira está seguindo para a operação, é porque está tudo calmo. Então teve confronto desse lado, e lá na rua Aimoré não tinha confronto até o momento. Então uma outra tropa foi para lá, e seguimos uma tropa grande de outros policiais com uma reta escavadeira. Tá, entendi. Quando chegamos nessa rua, tinha um carro lá fechando a rua. Entendeu, Isabelle? Aí ficamos assim surpresos, mas nessa hora não teve nem como pensar. No mesmo momento, numa rua que dá acesso ao morro, também dá acesso a essa rua principal, bem pertinho daqui, tá, Isabelle? Nessa rua principal, os traficantes que faziam contenção armados com fuzis atiraram contra os policiais. Então os policiais se abrigaram nos postes, em outros lugares lá para se proteger também. Eu deitei no chão, nesse carro que eu estou atravessado, fiquei ali, depois me arrastei, fiquei atrás do pneu, que era a única forma que eu tinha de me proteger também. E detalhe, lá em cima do morro, pelo menos 50 traficantes, segundo os policiais do BOP, 50 traficantes fortemente armados atiravam também contra os policiais, Isabelle. E para piorar, além do tiroteio que teve lá, Isabelle, das balas sobrevoando a região, eu me protegendo ali, também lançaram granadas. Esses bandidos estavam na contenção, atiraram e lançaram granadas também. E eu tive, Isabelle, que baixar a cabeça. Se eu levantasse a cabeça, seria um momento de muito risco, né? Foi uma situação bastante difícil para todos nós. E eu quero só ressaltar, Isabelle, eu sou um repórter. Estava ali, como cidadão também, cobrindo uma reportagem. Mas para quem mora aqui, para quem está assistindo essa reportagem, Isabelle, para deixar claro que não é fácil, não é fácil a polícia entrar em comunidades com bandidos fortemente armados. Hoje, por sorte, por sorte, tinha um helicóptero blindado que conseguiu ajudar os policiais. Mas quando não tem, a situação piora ainda mais, Isabelle. Eu fiquei por 40 minutos no meio do tiroteio. Se eu fosse um helicóptero, os policiais do POP, Isabelle, a situação piora, ia ser muito pior. Daqui a pouco, eu tenho a reportagem completa, imagens exclusivas e muito mais. E Carlos Augusto Nogueira quer um áudio aqui que eu vou pedir para vocês daqui a pouco, que ele quer analisar, importante, além das outras imagens que a gente está preparando para vocês com exclusividade dessa guerra na Penha. A bala está voando no Complexo da Penha. Você vai ver. Para quem ligou aqui o SBT Rio no começo, o repórter Jackson Silva desceu do carro. Ó, eu vou botar tiro no GC. Para quem não ligou, está ligando agora a TV. Ó. No Complexo da Penha. Agora eu estou prendido. Eita! Segura, Marimba, que o negócio ficou bravo. Chegada, detalhe, eles armaram para a polícia. Esse carro não estava estacionado. Esse carro é roubado, colocado pelos traficantes. Você vai ver agora a reportagem completa. A chegada do Bop foi nervosa no Complexo da Penha. Quem estava atrás com exclusividade por causa das suas fontes, Jackson Silva, Pedro Mota e Jadson Marques. O que você vai ver agora em detalhes são todas as imagens possíveis de se colocar no ar do que aconteceu com a chegada da polícia. Lembra que Carlos queria analisar o áudio? Também vamos analisar. A reportagem agora na tela para você. A nossa equipe ficou literalmente no meio do fogo cruzado. Quando a situação parecia estar mais tranquila, os traficantes voltaram a atacar e novamente a nossa equipe teve que se proteger. eu deitei no chão. Enquanto isso, o Pedro Mota está abrigado em um poste logo à frente. E os policiais estão aqui atrás desse outro poste se abrigando e a nossa equipe aguardando mais PM chegar e mais policiais do Bop para sair do local. As cenas de terror foram no acesso ao complexo da menha Zona Norte do Rio. Gente, é o seguinte, o outro policial está aqui atrás dando apoio à nossa equipe de reportagem enquanto o outro PM está se abrigando naquele poste e mais à frente tem barricadas em chamas que os bandidos colocaram para impedir o avanço da tropa. A tropa revida e intensa troca de tiros no complexo da menha. A troca de tiros aconteceu na rua Aimoré, um dos acessos ao Morro da Fé. O ataque dos bandidos acontece no acesso à rua do Morro da Fé. Meu Deus. E a única forma que eu tive de me proteger é atrás dessa reta de escavadeira que ia tirar barricadas dessa rua que está atravessada por esse carro que os bandidos colocaram para impedir a entrada de veículos blindados. Os policiais mais uma vez estão posicionados enquanto esperam a chegada de mais agentes da polícia militar. e os tiros não paravam. No momento em que a viatura chegava nesse ponto da comunidade os traficantes voltaram a atacar. foram mais de 40 minutos de intensa troca de tiros. Durante o confronto granadas também foram lançadas pelos traficantes. do complexo da penca. Olha só a polícia está ali condicionada para nesse momento acabar a atacar. A equipe de força vem com o cuidado enquanto isso está ficando no ativo. fui obrigado a rastejar até o caveirão do copo. Estou aqui atrás meu copo está lá atrás A operação começou com intensa troca de tiros nas primeiras horas da manhã. Os tiros partiram do alto do Morro da Fé. Um helicóptero da polícia militar sobrevoava a região em meio ao ataque de traficantes. Outros policiais militares seguiam por terra e também enfrentaram o poder de fogo dos bandidos. Meio do caminho uma seteira usada pelos criminosos como proteção. As cenas da guerra marcaram a nossa história uma imagem difícil de esquecer. o que está acontecendo? Ai meu Deus! Chegou agora? Está chocado? Bota a imagem na nada perto do que a gente tem de material que vai ficar no arquivo. Isso daí é Jackson Silva que sai já com o colete. Isso é Jackson Silva experiente de terra de reportagem. Isso daí é Pedro Mota é Jackson Marques que tem fontes na polícia que não dão um passo na favela sem a polícia ou com a polícia avisando. No alto você fica com o Jackson mas você olha como está o cara do BOP treinadíssimo mostrando que ele está vendo o bandido. Ele está vendo o bandido. Olha lá eu prestei atenção o Jackson tem uma fonte para colocar o Pedro Mota dá dois passos e vai atrás do blindado Jackson treinado vai com a cabeça dele para a roda porque não dá para ir para o motor do carro onde ele se sente mais seguro e ao vivo agora o Jackson Silva vai fazer um bate bola comigo e com o Carlos Augusto primeiro. Agora vamos a informação eu quero entender de verdade depois desse choque dessas imagens do qual a gente está rodando o cara do BOP lá em cima faz um sinal que a gente conhece de que ele viu dois bandidos de fuzil ele faz uma imagem de arma longa posso estar errada você estava ouvindo você conseguia ter visão nesse susto que vocês tomaram e foram surpreendidos de vagabundo porque o tiro eu e o Carlos estavam falando aqui estava bem perto Olá Isabelle Benito boa tarde mais uma vez Isabelle bandidos estavam na contenção armados com fuzis além disso lá no alto do morro no Morro da Fé 50 traficantes segundo os policiais do BOP 50 traficantes armados também com fuzis estavam descendo do morro estavam a caminho naquela rua em Moré e os policiais esses daqui do COI do Comando de Operações Especiais eles atiravam contra os bandidos até a chegada dos policiais do BOP graças a eles que atiravam contra os bandidos a nossa equipe conseguiu se proteger enquanto isso os policiais do BOP usaram três veículos blindados e cercaram o local em meio ao confronto e meio ao confronto Isabelle a retroescavadeira foi atingida veja só a gente vai andar até ela para mostrar que no meio dessa troca de tiros as pessoas ficaram acuadas a nossa equipe também teve que deitar no chão para se proteger e olha só os tiros atingiram também a retroescavadeira então você pode ver o cenário da guerra atingiu a retroescavadeira usada há mais de nove anos em operações da polícia militar também foi atingida detalhe tá ela é blindada mesmo assim foi atingida e outra informação Isabelle pelo menos dois policiais foram atingidos por estilhaços os traficantes além de atirar com fuzis também lançaram granadas contra os policiais militares quero aqui chamar novas imagens que acabam de chegar são muitas imagens Carlos Augusto Nogueira tá aqui É por causa da 37 DP do cara, do caso lá, da menina. Essa imagem aqui, solta. Essas são novas. Do outro ponto do Jadson. Viu onde tá o carro do... onde o carro tava? Barricada pegando... Agachou onde deu, na retroescavadeira que tomou palco. Se você voltar a imagem ali, você vai ver o cheiro que bate no chão. Ó, calma. Bate no chão e policial até tomou um susto. O que é esse... o que é isso? O que é isso que eu não convido? Tu não tá vendo que eu ouviu. Eita, nós. Entre duas, dois blindados. Carlos ouviu pistola e fuzil. Aquele ali e fuzil. O outro não. O que você ouviu? Pistola e fuzil. O outro eu só ouvi pistola. Meu Deus do céu. O Jackson nessa hora tava atrás daquele carro, ó. Isso é Jadson Marques, né, gente? Ó, olha só. Vamos ver se essa imagem aí, ó. Vamos ver. Não, não é. E barricada. Olha lá, no chão, olha lá. Pegou, eu vi. Pegou, resvalou. Volta essa imagem aí em cima, aí o policial até chega pra trás. Pegou os todos no chão. Por isso que os dois policiais dão uma retraída aqui, ó. Enquanto isso, essa retroestavadeira que tomou tiro... Ah, lá! Também tem, Carlos! Bate na retro. Onde a gente tem a imagem do momento que ela é atingida. A gente tem a imagem do momento que ela é atingida. Quer ver? Lá em cima. Lá em cima. Cadê? Eu não sou doida? Será que eu vi doida? Bom, enfim. Tiro pra caramba. O que foi? Pedro Mota na... Pedro Mota na imagem. De um lado com o Jackson, pra as pessoas entenderem. E o Jackson Marques do outro lado com o policial, dois, que se abrigam. Agora, são três entradas. Fazendo um rastejamento. Rastejamento, porque teve treinamento, né? Você sabe que os repórteres daqui têm treinamento, porque a gente vive em linha de guerra. Então faz o que tem que ser feito. Tudo fechado. Eu quero entender aqui... Carlos Augusto me pediu uma coisa. E eu quero o Jackson falando. Jackson banca que o Caveirão, o Sapão blindado da Civil, entra com eles. Porém, são três entradas, segundo o Jackson. E o Carlos Augusto pediu pra ouvir. E o Carlos Augusto, diga, aí eu não vou falar. Não, eu só ouvi o barulho do carro ligado, do Caveirão ligado. Então, assim, de repente o helicóptero tava no outro lado, que o Jackson falou que foram dois lados, né? Ou o helicóptero ficou ruim até pra ele. Agora, tudo isso demonstra que eles foram pegos de surpresa. A vagabundagem foi pega de surpresa. Que é a primeira contenção que o Jamão da bala. Não, não, tiro pra caramba. E aquele que o Jackson tá na primeira... Ah, agora tem imagem, ó. É, aí você não escuta mais tiro. Entendeu? Tirozinho, entendeu? Por quê? Porque assim, Isabelle... Era essa a sua pergunta. É assim. Se chegou com ele... Se bancou, se bancou tiroteio, mesmo com blindado, é porque tinha a cabeça lá dentro. O que que é isso? E aí, tinha gente importante lá dentro. Tipo assim, meu irmão, atira, se morrer, tem que atirar porque o chefe tem que sair. O chefão, a cabeça... Tem que sair. Mas tem helicóptero, o chefe... Atira. Atira, meu irmão. Tanto que quando o Jackson tá deitado, aquela primeira imagem, você escuta pistola. Você não escuta fuzil. Normalmente, quem usa fuzil em comunidade tem mais contexto do que quem usa pistola. Então, ficou o peão pra dar tiro pra pessoa correr. Ouviu, Jackson? É só pistola, ó. Ó, isso é pistola, ó. Tá. Ouviu o que o Carlos conseguiu falar aqui pra você? Isso é pistola. Tá vendo? Jackson, vamos... Jackson, diga. Devia ter cabeça lá dentro. Carlos Augusto tem toda razão. Ziberia, exatamente isso, tá? Ziberia, chegou um momento, tá? Que se eu levantasse a cabeça, Deus que me perdoe, talvez eu fosse atingido. Não, para! Que foi tanto tiro, tanto tiro, que no momento que eu me deitei no chão, tá? Olha só, deitei no chão, eu deitei no meio do carro. E a porta desse veículo tava aberta. O que que eu fiz? Foi me arrastando, né, rastejando aos poucos, até chegar perto do pneu. Nós treinamos pra isso. Em uma praça de guerra, você busca um lugar de segurança. Eu aprendi isso. Tinha que ficar atrás do pneu, porque consegue proteger a gente do tiroteio, das balas de fuzil. Então, nesse momento, Ziberia, tinha tanto tiro, depois de granadas também, que a única forma que eu tive foi de me abaixar, sabe? O Pedro Mota, tá todo sujo também. Ele saiu correndo contra os policiais, ficou atrás de um poste. Aí, nessa hora, veio o Jadson Marques. Você pode ver que tem algumas passagens minhas, que é o momento que o repórter aparece, que eu gravo sem um microfone. Mas era por isso, porque o Pedro estava atrás de um poste, lá na frente, e o Jadson chegou na hora. Falei, Jadson, faz agora esse vídeo registrando esse momento de guerra. Eu gravei com a câmera do Jadson Marques. E olha só o cenário disso. A rédecavadeira também atingida. E só pra lembrar, Isabelle, que essa operação não foi apenas aqui no Morro da Fé, no Complexo da Penha. A polícia militar, Isabelle, ela foi a várias comunidades controladas pelo Comando Vermelho. Ela sufocou o Comando Vermelho. Então, os traficantes ficaram acuados. E por isso, eles reagiram. Agora, Isabelle, de novo, eu vou ressaltar, vou enfatizar, que eu nunca vi uma cena como essa.